Fala galera, estou aqui, quem quiser assistir a abertura da Copa América, lá no Morumbi, estou com o ingresso aqui, Brasil e Bolívia, às 21h30, no estádio do Morumbi, então é isso aqui, quem quiser, só chamar no WhatsApp, tem vários ingressos aqui, dá para fazer um preço bacaninha para assistir a abertura da Copa América, ver a seleção brasileira, é isso aí galera, quem gosta de futebol, Copa América, está aqui, um jogão de bola, dá um zoom aqui Juan, Colômbia e Catar, dia 19 do 6, às 18h30, no Morumbi, é Copa América 2019 no Brasil, para quem gosta de futebol, vocês vão ver aqui, Rames Rodrigues, quadrado, baita jogador que joga ao lado do Cristiano Ronaldo, lá na Juventus, na Itália, tem Falcão Garcia, então para quem gosta de futebol, é aqui, Copa América 2019. Fala galera, está aqui ó, Brasil e Peru, dá uma olhada aqui Juan, dia 22 do 6, às 16h, aqui na Arena Corinthians, quem quiser aqui, um parzinho de ingresso aqui, para assistir o Neymar, dá para as piruetas doidas dele lá em campo, está aqui ó galera, me chama aí no WhatsApp, vou fazer um preço bacana, Copa América 2019, valeu! Quero agradecer a todos vocês que compraram o ingresso para a Copa América 2019, aqui no Brasil, estou muito feliz de proporcionar para vocês momentos inesquecíveis, que vocês vão levar para o resto da vida, pois ver de perto, grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial, não tem preço, valeu! Aqui ó, quem ganha hoje, Brasil ou Peru, Juan? É Brasil, 4x0! É isso aí galera, mais um jogão de bola aqui, entre Brasil e Peru, Copa América 2019, aqui na Arena Corinthians, estou preparando aqui para ir para o estádio, o estádio está ali, a gente vai, esse é meu garotão, todo enfeitado né Juan? E aí Juan? Valeu! Arena Corinthians ali no fundo, jogo Brasil e Peru, o que você acha desse jogo aí? O Guerreiro, faz um, boa tarde, você acha que o Guerreiro faz um gol no Brasil? Não né? Tomara que seja uns 4 para o Brasil e um para o Guerreiro. Eu acho que se um Guerreiro tivesse uma equipe melhor, ele ia poder fazer gol, porque ele joga bem né? Mas aqui a gente é todo, todo mundo aqui é brasileiro, vai ser 4x1 para o Guerreiro fazer um gol, porque eu também sou fã do Guerreiro. É isso aí galera, aqui no fundo aqui a Arena Corinthians, onde foi a abertura da Copa do Mundo de 2014. É isso aí, preparando aqui para entrar no estádio. Adeus! Brasil! 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 Aplausos 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 Brasil 5, Peru É zero É isso aí, aqui na arena, final de jogo Aplausos 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 Dá tchau pra câmera, boa Falou, galera Vamos agora que vamos Brasil busca do título aí Show de bola Olha como esse menino tá invocado Valeu Amanhã aqui no Maracanã Vamos ver pela última vez Nessa Copa América O coral que contagia A seleção Um trecho do hino Levado à capela É um sucesso por onde passa Esse ano Duas vezes em São Paulo Salvador, Porto Alegre Belo Horizonte Os jogadores Não escondem a emoção ali embaixo Tudo bem